Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul divulgou a abertura do décimo concurso para servidores efetivos. São 810 vagas divididas entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior. As inscrições começam hoje, dia 5 de fevereiro, e vão até 18 de março com taxa de R$ 150. Todos os detalhes do concurso que vai ser organizado pela Fundação Getúlio Vargas estão no site do TJ do Estado. A Justiça Federal em Goiás condenou Carlos Augusto de Almeida Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, a nove anos e quatro meses de prisão por corrupção ativa. A denúncia do Ministério Público Federal, que indica que o empresário teria dado presentes de luxo ao ex-desembargador do trabalho, Júlio César Cardoso, em troca de vantagens ilícitas. Segundo a denúncia, o magistrado teria vantagens indevidas em razão do cargo no Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª região. O mototaxista acusado de homicídio é absolvido por negativa de autoria. De acordo com o processo, a vítima saiu de casa após receber uma ligação para ir a um determinado local, onde foi executada tiros. O 4º Tribunal do Júri de Belém, no Pará, acolheu a tese do defensor público de que o acusado não cometeu crime por estar jogando futebol com amigos na hora que a vítima foi assassinada. Uma testemunha confirmou a versão do réu. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima. O Justiça agora fica por aqui.